Namastê pessoal, com toda certeza você já ouviu falar no caso de Salém, aquele que é conhecido como o mais famoso caso de caças bruxas da história. Recentemente eu tive visitando o museu de magia e bruxaria que tem em São Paulo. Até fiz vídeo de lá né, que eu recomendo que quem ainda não viu, veja. E fui mostrando as exposições, quadros, contando a história, tinha vários temas né, a maçonaria, a Golden Dawn, a Helena Blavatsky, o Crowley, os Templários, enfim, tudo. E eu vi que eu já tinha vídeos sobre a maioria desses temas aqui no canal já. Mas eu notei que tinha uma coisa sobre a qual eu nunca fiz nenhum vídeo, acho que nem nunca comentei sobre, nem brevemente né, que é o caso de Salém. Então eu resolvi fazer esse vídeo, não só para não ficar como algo faltando no canal né, porque nem da série que eu fiz sobre a história do esoterismo eu comentei sobre esse caso. Aliás, quem nunca viu, veja, porque é uma das melhores coisas que eu já fiz aqui nesse canal. Eu vou deixar no card aqui em cima, no izinho né, mas não apenas por isso, mas também porque ultimamente eu tô ficando meio sem ideia pra vídeo né, confesso. Então esse vídeo acaba servindo aí a ambos os propósitos. Bom, mas antes de finalmente começar, eu queria só agradecer aqui os apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Nos últimos dois meses, não só as views, como também a monetização do canal caiu muito, de modo que se não fossem vocês que apoiam, eu estaria muito desanimado. Parece que isso aconteceu com vários canais, não só o meu né, então já fiquei menos preocupado. Mas mesmo assim, não é nada justo a gente produzir que nem louco, né, pra enriquecer a plataforma e ela não retornar mais nada pra gente né. Sacanagem! E quem quiser contribuir com alguma coisa também, na descrição tem várias opções onde vocês podem estar ajudando aí. E chega de enrolação, né? E vamos logo pro assunto do vídeo. Durante os anos 1692 e 1693, a cidade de Salem, no estado americano de Massachusetts, presenciou aquela que é conhecida como a mais famosa caça às bruxas que já existiu, sendo uma das mais sanguinárias e que fez dezenas vítimas, todas acusadas sem provas. Pra entender um pouco do contexto dos acontecimentos, a gente precisa voltar um pouco no tempo, pra época do início da Inquisição. No século 13, na Europa, a Igreja criou o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, com o intuito de condenar e punir as pessoas que tinham, segundo eles, desvios nas normas de conduta, os chamados hereges. Durante os séculos seguintes, as perseguições aos hereges aumentou muito, chegando ao ponto de muitas vezes acontecerem sem o consentimento ou participação da Igreja, partindo do próprio povo. Claro que isso não isenta a Igreja de culpa que, além de ter sido quem começou com isso e ter sido responsável pela maioria dos casos, ainda fazia vista grossa quando sabia de alguns casos iniciados pelo próprio povo. Durante esse meio tempo, também foi publicado o Maleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas, um livro que descrevia como proceder com os julgamentos de pessoas condenadas por bruxaria e como realizar as punições. Milhares de pessoas foram acusadas e executadas pela prática de bruxaria, que para a Igreja estava de alguma forma associada com o diabo, e por isso essas pessoas mereciam ser punidas. Hoje, a gente sabe que essas práticas nada mais eram do que? Possuir conhecimentos em ervas e plantas, fazer chás com essas ervas, bebidas, poções, às vezes um ou outro ritual de dança, conhecimentos em astronomia, coisas simples, sabe? Que nem de longe eram aquilo que é mostrado em desenhos animados ou em filmes de terror com bruxas. Hoje as pessoas sabem disso, e por isso a bruxaria voltou com muita força nos dias atuais. Pelo menos a maioria sabe, porque ainda tem uma meia dúzia de fanáticos religiosos, que se não fossem as leis, esse pessoal reviveria a Inquisição. Mas o bom é que a maioria sabe, diferente daquela época, onde tudo isso era coisa do demônio, e por isso as bruxas precisavam ser mortas. Estima-se que a Inquisição tenha matado mais de 100 mil pessoas. Mas isso é alvo de muita discussão, tem quem diga até que foram milhões, não milhares de pessoas, sendo a esmagadora maioria mulheres. A religião, além de enxergar as mulheres como inferiores, ainda pregavam que tinha que ser submissas e que por isso elas tinham mais facilidade pra se corromper e ir pra esse lado diabólico. Muitas vezes as mulheres faziam atendimentos médicos, porque naquela época existia muita doença, muita gente com dor, e as ervas ajudavam a tratar isso. Mas pra igreja isso era sinal de um pacto com o dinhoso, e quando eram descobertas, essas mulheres eram condenadas. E muitas vezes acontecia simplesmente de uma pessoa se desentender com outra e ir lá e acusar de bruxaria por vingança, sabe? Mesmo que essa pessoa nem se envolvesse com bruxaria, de fato. Porque a que acusou sabia que a outra seria executada sem investigação nenhuma. E com o passar do tempo, até mesmo como mulheres com aparência feia, ou muito bonita, que deixava os homens loucos, ou características raras, como cabelo ruivo, eram acusadas. Pra se dizerem justos, eles faziam processos de reconhecimento pra ver se a pessoa era bruxa mesmo antes de executar. Mas que eram processos como jogar num rio, e se a pessoa boiasse, quer dizer que era bruxa, já que a água, como algo puro, rejeitaria elas, né? E aí, ela ia pra fogueira. Se afundasse, quer dizer que era inocente, mas acabava morrendo afogada. Então, várias práticas semelhantes eram feitas. Olha, o negócio funciona da seguinte maneira. Você senta na vassoura e a gente a joga do penhasco. O quê? Se for inocente, você vai cair e terá uma morte honrosa e cristã. Se contudo for noiva de Satã, vai fazer sua vassoura levá-la para um lugar seguro. E se for desse jeito, apresente-se aqui para ser torturada e decapitada. É duro, mas justo. Eles também procuravam por marcas no corpo da pessoa, que eram vistas como marcas do diabo. E que na maioria das vezes eram apenas marcas de nascença, né? Despiam a mulher na frente de todo mundo. E em muitas ocasiões, as pessoas eram torturadas pra que confessassem seus crimes. Mas, sob tortura, a gente sabe que a pessoa confessa qualquer coisa, até o que não fez, pra acabar com aquele sofrimento. E muita coisa absurda nesse sentido foi feita, sabe? Por isso morreu tanta gente. Pra eles, tudo era bucharia. Tudo. E a Inquisição durou vários séculos. Ela só foi terminar oficialmente no século 18, pela influência do Iluminismo. Mas o rastro de morte que deixou foi imenso. E não se resumiu a bruxas ou a supostas bruxas, mas também perseguiu pessoas de outras religiões, judeus principalmente, entre outros. O próprio Allan Kardec teve problema com a igreja quando começou a decodificar a doutrina espírita. E algumas pessoas tentaram queimar as médiuns que escreviam com ele, que eram apenas crianças. Ele teve a sorte que nessa época ela já tinha acabado. E apenas algumas pessoas participaram daquilo. Ele era bastante respeitado também na sociedade francesa. Então conseguiu impedir. E a Inquisição não ficou só na Europa, não. Tem vários casos nos Estados Unidos como o que é o assunto principal desse vídeo, né? Calma que eu já tô chegando lá. E até no Brasil teve vários casos. Principalmente pela nossa cultura que sempre foi bastante miscigenada, né? mistura de afro com indígena, com europeu, entre várias outras. Muita coisa era vista como bruxaria. Em 1604, na Inglaterra, a bruxaria se tornou um crime capital. Nessa época já tinha acontecido a Reforma Protestante, que dividiu o cristianismo em várias igrejas, né? Cada uma com suas próprias regras e ritos. Mas isso de forma alguma fez com que a Inquisição desaparecesse. Como eu disse, isso só aconteceu no século 18, né? Pelo contrário, isso só fez com que ela agora não mais fosse praticada apenas pelos católicos. Mas também por várias outras igrejas, denominadas cristãs. Cisão do catolicismo com o protestantismo também deu origem a outras traduções e versões da Bíblia sagrada. Até hoje é assim. A própria Bíblia católica tem alguns livros a mais do que a das protestantes. Em 1611, a Bíblia, na versão criada pelo rei James, traduziu Êxodo, capítulo 22, versículo 18, como, a feiticeira não deixará viver. Que, somado com má interpretação, algo que ocorre até hoje, infelizmente, né? Causou muita confusão, já que essa versão da Bíblia atravessou o oceano junto com os puritanos no século 17 e foi para os Estados Unidos, que ainda era colônia britânica na época, né? E não uma nação independente. Nessa época, além dos peregrinos, os puritanos também foram para o novo mundo. E eles estavam iludidos com a igreja oficial da Inglaterra, né? A igreja anglicana, que era meio católica, meio protestante. E queriam uma igreja melhor. Por isso se chamavam puritanos, né? Querendo dizer que eles eram totalmente protestantes. Hoje, o puritanismo já não existe mais na forma antiga. Com o passar do tempo, ele foi dando origem a outras correntes, como o presbiterianismo e as igrejas batistas e congregações, que são bem conhecidas. Enfim, naquela época, muitos puritanos foram para Salém. E eles é que estão por trás dos acontecimentos da caça às bruxas. No total, 141 homens e mulheres foram julgados por supostas bruxarias em Salém. E 19 dessas pessoas foram enforcadas. Um homem foi esmagado por pedras e cinco pessoas, entre as quais uma criança morreram na cadeia aguardando pelo julgamento, que nunca chegou. Totalizando 25 vítimas. E também dois cachorros foram condenados à morte, acusados de serem cúmplices das bruxas. Ah não, aí não. Ele estrapalou. Bom, tudo isso começou quando duas meninas, chamadas Betty Perrys e Abigail Williams, que eram a filha e a sobrinha do pastor local, Samuel Perrys, começaram a se contorcer, gritar e atirar coisas pela casa, sem nenhum motivo aparente. Foi bem do nada. E algum tempo depois, o mesmo aconteceu com várias outras jovens. Inclusive durante um encontro religioso político que teve. E para aquele pessoal, aquilo não poderia ter outra explicação, senão, possessão demoníaca ou um trabalho de bruxaria lançado nas meninas. E não demorou para que surgissem três principais suspeitas. Uma mulher chamada Sarah Osborne, que era pouco religiosa e isso foi motivo suficiente. Uma mendiga, chamada Sarah Good. E uma escrava, chamada Tituba, que foi a principal suspeita, porque era a escrava do pastor e portanto bem próxima das duas primeiras meninas. Todas elas eram mal vistas pela sociedade, porque muitos de algum modo achavam que elas ameaçavam a ordem estabelecida. Principalmente a Tituba, que era de ascendência indígena caribenha. Embora muitas retratações apontem ela como africana. E ela mantinha os costumes religiosos antigos do seu povo. Inclusive ensinava simpatias para as meninas, como ver o futuro através da clara do ovo, mergulhada na água, contava histórias de bruxas para elas, enfim. Naquela época, Salém era dividida entre uma cidade próspera economicamente e uma vila agrícola cheia de fazendeiros. E vira e mexe os dois lados discutiam sobre política e religião. Os moradores se dividiam em facções. E com o tempo, a vila de Salém se dividiu da cidade de Salém, ficando bastante isolada. E construiu sua própria igreja, que tinha o Samuel Parris como pastor, né? E ele mandava não só na paróquia, mas também na vila. E isso não agradava muita gente. Um ano antes dos acontecimentos até, muitos moradores quiseram expulsar ele da vila. Mas, apesar dessas polêmicas, de modo geral, ele até que era bem respeitado. Por isso que quando circulou essa história, ninguém duvidou das meninas. Então começaram a procurar qualquer um que fosse suspeito, tendo como suspeitos principais as três mulheres que eu mencionei, né? Mas não só elas. Em poucos dias, uma histeria coletiva teve início e os vizinhos passaram a apontar os dedos uns para os outros. Dezenas de homens e mulheres foram levados pelas autoridades e submetidos a vários tipos de tortura e assumindo crimes que nunca cometeram. Foi só quando as acusações chegaram em parentes de pessoas importantes, como a esposa do governador de Massachusetts, entre outros, que os julgamentos terminaram. Tendo como consequências, além das vítimas, o nome do puritanismo indo para o ralo e o descrédito das autoridades. O próprio Paris nunca mais pôde ser pastor e a sua sobrinha, Abigail Williams, acabou fugindo da aldeia sem deixar rastros e tendo seu nome apagado dos registros históricos por algum tempo. Mais tarde, o governo admitiu que matar essas mulheres foi um erro e até buscou maneiras de recompensar as famílias das vítimas. Mas o estrago já estava feito, e isso repercute até hoje. Em 1697, o Tribunal Geral de Salém promoveu um dia de jejum em respeito às almas das mulheres condenadas. Em 1711, as famílias das vítimas receberam 600 libras como forma de indenização. Mas o estado de Massachusetts só se desculpou formalmente pela atrocidade em 1957, ou seja, 250 anos após os enforcamentos. E só no ano passado, em 2022, é que o nome da última mulher envolvida nos julgamentos foi inocentada 329 anos depois. Pra vocês verem que não é só no nosso país que a justiça é lenta não, mas... O nome dessa mulher é Elizabeth Johnson, que confessou praticar bruxaria e conseguiu escapar da sentença na época, onde ela tinha 22 anos, porque o governador adiou a pena e ela acabou morrendo de causas naturais em 1747. Como ela não tinha descendentes conhecidos que pudessem lutar pelo reconhecimento da sua inocência, o processo foi mais demorado. E bota demorado nisso, né? Hoje, a ciência tenta explicar a doença que atingiu as meninas, e que começou a histeria, como uma combinação de asma, abuso infantil e epilepsia. E uma outra tese, que surgiu ainda nos anos 70, diz que elas teriam ingerido um tipo de fungo encontrado em centeio, trigos e outros cereais. Já que o contágio por esse tipo de fungo pode causar vômito, contrações musculares e alucinações. Mas na época ninguém sabia o que era, e era mais fácil pra ignorância daquelas pessoas pensarem no sobrenatural. E o motivo da histeria se espalhar tanto seria um livro que fazia muito sucesso na época, chamado Memoráveis Providências, que descrevia o caso de uma lavadeira de Boston suspeita de bruxaria. E o comportamento de uma vítima chamada suposta bruxaria, parecia o das meninas, então associaram tudo isso e começou o pânico. E quanto as acusações infundadas, o motivo é que, ironicamente, os acusados que se declararam inocentes, foram rapidamente julgados, condenados e enforcados. Enquanto os que alegavam ser culpados, escapavam da pena de morte, ficavam só presos. Com isso, cerca de 19 pessoas que não assumiram a culpa foram executadas. Já outras 55 que confessaram não foram executadas. E por esse motivo, a Tituba, a escrava, confessou ser bruxa e voar, com várias companheiras de feitiçaria. Depois disso, outras acusadas seguiram o exemplo dela e passaram a confessar que estavam atormentando as meninas amando do diabo. Sabe? Então, isso ajudou a fortalecer a crença. E muita gente também foi acusada por um outro motivo que eu citei mais cedo no vídeo, né? Que é o da intriga. Pessoas que tinham brigas acusavam as outras para se vingar. Quando o governador criou uma corte para julgar os casos de bruxaria, que era formado por cinco juízes e onde os réus não tinham direito de ter testemunhas a seu favor, a primeira julgada foi uma mulher chamada Bridget Bishop. Com poucos amigos e cheia de conflitos com os vizinhos, ela era a acusada perfeita. Isso tudo explica, de forma lógica e sem crenças absurdas, o que aconteceu lá e por que chegou naquele ponto. Até hoje, a cidade de Salém é marcada por isso e chamada de Cidade das Bruxas. Mas, felizmente, isso também alimenta o turismo na região, com várias atrações como museus, memoriais, encenações e lendas de lugares assombrados. No Halloween, muita gente vai para lá, mas acabam indo no lugar errado, já que os acontecimentos não foram na cidade de Salém, onde tem os museus, mas sim na antiga Vila de Salém. Como eu expliquei anteriormente, era dividida em dois locais. E essa Vila de Salém atualmente é a cidade de Danvers, onde também tem casas da época contando a história. E a atração mais visitada atualmente é o Museu das Bruxas de Salém, que exibe documentos da época, em cenários idênticos aos tribunais que julgavam as mulheres naquela época. O lugar também é conhecido por explorar o universo das bruxas ao longo da história, enfim. E o caso também está bastante presente na cultura pop, com vários filmes e peças de teatro sobre o caso propriamente dito, séries, e várias referências em obras famosas, como por exemplo a bruxinha Sabrina, que tem um gato chamado Salém. E no filme Aprendiz de Feiticeiro, da Disney, com o Nicolas Cage, aparece a Abigail Williams, sugerindo que ela era realmente uma bruxa e por isso sumiu. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do like, porque isso é importantíssimo para o crescimento do canal e a entrega do vídeo para as pessoas, que assim como você, podem achá-lo muito bom. Até o próximo vídeo. Gratidão!